Tem três, processo 48.500, 940.2012.36 e 33.13.2012.57. Resultado da audiência pública nº 1 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios da 3ª revisão tarifária de 2013 das Centrais Elétricas Matricosensas, a CEMAT, agora a partir de 8 de abril de 2013, estabelecimento dos limites dos indicadores TEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2018. O diretor relator, doutor Romeu Doutor José Chufino, informa que há pedido de sustentação legal. Então é na mesma linha dos processos anteriormente relatados, que diz respeito, portanto, ao contrato de concessão da CEMAT, que foi firmado em 97, contrato de número 3. Esse contrato tem a previsão, então, também do aniversário tarifário, do terceiro ciclo, em 8 de abril de 2013. Também a metodologia constante do PRO-RETE, no que diz respeito à questão tarifária e da qualidade da EGFEC no PRODIST. Nesse contexto, o período de 31 de janeiro a 1º de março de 2013, foi realizada a audiência pública 01-2013, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites indicador DEC-FEC, sendo sessão presencial dessa audiência pública, realizada em 1º de março na cidade de Cuiabá. Finalizada a audiência pública, a SRD emitiu nota técnica, sugerindo a trajetória de DEC-FEC e a SRE a proposta da revisão tarifária. É o resumo do relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Marco João, presidente do Conselho de Consumidores da CEMAT. Eu cumprimento o Dr. Rufino e a todos os diretores da mesa que estão presidindo e que estão fazendo parte dessa reunião extraordinária. O Conselho de Consumidores do Estado de Mato Grosso, Conselho, vem mais uma vez ocupar esse importante espaço na defesa dos interesses dos consumidores de Mato Grosso, com o objetivo de externar nossas ponderações acerca do processo do 3º ciclo da revisão tarifária periódica da CEMAT, que ora se encerra, que está com boa notícia para nós, consumidores. Apesar da importância que a agência procura demonstrar com relação ao papel desempenhado por nós do Conselho de Consumidores, e que de fato melhorou muito em relação ao ciclo passado, ainda há muito o que fazer. Não poderíamos deixar de manifestar nosso descontentamento com o tratamento inicial dado ao Conselho quando tivemos a reunião preliminar conduzida de forma simultânea com outro Conselho de outra área de concessão, comprometendo sobremaneira o início do processo, dando-nos a impressão de sermos um simples aval para aquela etapa. Aqui eu faço até uma observação em que nessa etapa, pelo menos dentro do projeto, consta que seriam nos apresentados dados preliminares, o que de fato não ocorreu, infelizmente. Entretanto, devemos reconhecer que após a sessão presencial do processo de audiência pública, houve uma atenção mais adequada ao papel que desempenhamos com reuniões mais produtivas e que muito contribuiu para o amadurecimento do Conselho. Nós tivemos de alta oportunidade aqui e sentimos em reuniões com os técnicos da NEL que houve uma receptividade maior. Sabemos que o momento se tornou turbulento por conta das mudanças de impostos ao setor, que, se por um lado nos beneficiou com uma redução significativa na tarifa, por outro, fez com que o nosso processo se tornasse uma verdadeira montanha russa, com informações sendo repassadas a conta gotas, e que nos levava, de esperança ao inconfonismo, a cada mudança ocorrida nos números finais, que, diga-se de passagem, ainda nos causa certa expectativa. E isso, tendo em vista os valores, os índices apresentados na pandemia prata, em que hora estava em um patamar, e em outro patamar. Aprendemos com apoio técnico independente, e estamos ainda aprendendo, o significado dos números passados, passando a compreender melhor as discussões que ocorrem no ambiente regulado, e por isso nós nos sentimos confortáveis em nossas ponderações que passamos a fazer. Essas ponderações são as mesmas que ocorreram quando na audiência pública. O primeiro ponto diz respeito aos indicadores de qualidade DECFEC, cujas metas estabelecidas, embora nos proporcionem qualidade, preocupa-nos por conta do volume de investimento que será necessário para atingi-los, e que certamente serão reconhecidos como prudentes, portanto, repassados para a tarifa. Aqui, nas reuniões que tivemos com o TEC, nós demonstramos a nossa preocupação, porque buscamos, vamos obter essas informações junto à concessionária, e que, por motivos alheios, não nos forneceu. Precisamos de mecanismo que nos permita acompanhar a eficácia dos investimentos realizados com prudência, já que somos nós quem pagamos por isso, em troca de melhores condições de fornecimento de energia elétrica. Quando eu falo isso, evidentemente, que a gente, vamos dizer, aquele índice que for, nós não queremos, de maneira nenhuma, provocar um desequilíbrio econômico-financeiro para a concessionária, porque, no final, nós saímos prejudicados com a qualidade do fornecimento. Mas queremos formar um agente no controle social da utilização de um bem público. Entendemos o risco que uma empresa de capital aberto enfrenta no mercado financeiro. Entretanto, a concessionária também não pode se esquecer que somos os grandes financiadores dessa prestação de serviço, e cobraremos sempre pela prudência dos investimentos necessários para nos atender com um padrão de qualidade compatível com nossa capacidade de pagamento, unindo, dessa forma, os pilares da regulação, investimento prudente, qualidade e modicidade tarifária. Outro ponto que nos preocupa nessa mesma linha de raciocínio diz respeito ao nível das peras não técnicas estabelecidos como meta para esse ciclo tarifário. Observamos a distância que separa o melhor índice já alcançado pela concessionária e a meta regulatória. E, mais uma vez, nós vemos uma situação de certa fragilidade por não ter acesso às informações do investimento. Eu faço aqui uma observação que o doutor Edivaldo até comentou em termos dos custos das peras. Então, são dados que, para nós, do Conselho de Consumidores, poderiam nos ajudar em determinadas dúvidas que nós temos, se isso realmente fosse disponibilizado. Por um lado, ouvimos a concessionária, a LARDA, que o investimento necessário não oferece retorno. Por outro lado, observam-se estudo que dão mostras à viabilidade desse tipo de investimento. E voltamos à ameaça do investimento prudente que para na tarifa. Precisamos de transparência nesse processo para adequá-los à nossa capacidade de pagamento, pois, só assim, conseguiremos o benefício proposto. Esperamos também, nesse encerramento, que o descursamento tarifário do setor residencial em prol do setor rural e da iluminação pública, que vem sendo promovido pela agência, de fato se consolide dentro do patamar das revisões já homologadas, respeitando o limite do razoável, sem comprometimento dos valores a serem fingidos. Esse foi um item que na audiência pública nós detalhamos um pouco maior, mas na última reunião que nós tivemos aqui na ANEL, infelizmente, vamos dizer, não dependia daquele setor para alterar ou não o que vinha em andamento. E por fim, não menos importante, esperamos ter uma melhor compreensão no detalhamento dos reais motivos que levaram a um aumento de mais de 120 milhões nos componentes financeiros, que fez com que nosso índice médio passasse de um ligeiro aumento quando o cálculo anterior apontava com a redução da ordem de 5%, que foi aquelas variações que eu comentei no início, em que tinha um índice, depois passavam outro índice para baixo, e aí diminuía, crescia, e mais, na última informação que nós recebemos, ficamos surpresos, apesar de ter esclarecido, ter uma nota, vamos dizer, da ANEL esclarecendo que é a impulsão da CVA, mas realmente nos surpreendeu em um prazo pequeno, passar de um valor negativo de quase 30, 30 e tantos milhões, com um valor positivo de 80 a 90 milhões. O entendimento regulatório é de que esse aumento deve-se ao fato da concessionária ter ficado exposta na contratação de energia nos últimos meses, além do valor da CVA de energia, também elevado. Porém, esperamos nos sentir seguro no detalhamento desses números, por meio da nota técnica, garantindo-nos que tal exposição não tenha sido o fato de uma má gestão nem decorrente do acionamento das termos, até porque o governo federal usou do mecanismo para evitar que essa situação prejudigasse o consumidor. O Conselho acredita ter cumprido o seu papel regulatório dentro do processo da revisão tarifária do terceiro ciclo, e espero encontrar nos documentos que validarão os índices que serão apresentados hoje, a justificativa necessária para que a sua compreensão do ponto de vista do consumidor. Realmente, vamos dizer, é uma sugestão até que eu daria dessa disponibilidade, dessa nota técnica para os consumidores de modo geral, quando aqui vier participar dessa reunião, já possa, vamos dizer, até citar algumas coisas a mais. Agradeço a todos e uma boa tarde. Obrigado. Bem, de pronto, eu sugiro que as áreas que estão aqui presentes, as que trabalham mais diretamente no processo, SRD e SRE, certamente ouviu e prestou atenção no que pleiteia o representante do Conselho de Consumidores, no sentido de um contínuo aperfeiçoamento nessa relação com o Conselho, para permitir que, de fato, o Conselho contribua de maneira efetiva com o processo, o que tem sido feito de uma maneira a cada processo melhor, sem dúvida nenhuma. O próprio Conselho já registrou o reconhecimento do momento em que, de fato, se deu o processo das duas empresas que estamos deliberando, mas recebemos com entusiasmo as contribuições no sentido de melhorar o processo, que esse também é o nosso objetivo. E conforme detalhado na nota técnica 86-2003, da SRE, a revisão tarifária da CEMATIC conduziria a um efeito tarifário médio para o consumidor descativo da distribuidora de menos 0,04% na data do aniversário. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 3,31%. A esse reposicionamento foram adicionados os componentes financeiros que correspondem a 4,26% positivo. Foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior de 0,99% negativo. Essas movimentações é que levam a esse menos 0,04%. A tabela na sequência do item 8 ela mostra em média qual é o efeito que será percebido para o grupo A que é positivo de 2,07% mas para o grupo B em média um negativo de menos 1,04%. Isso conduz ao médio geral de 0,04% negativo. A tabela a seguir apresenta os valores de cada um dos itens da receita na revisão tarifária que é aquela tabela que já passamos pelos outros processos que decompõe o valor do reposicionamento tarifário. Então não é diferente dos outros processos no conjunto dos itens aqui dos encargos setoriais tem um impacto no IRT até negativo de 0,41% o custo de transmissão também tem um impacto negativo de 0,52% já a compra de energia tem um impacto positivo de 4,22% é um impacto significativo mas bem menor do que o que eu relatei anteriormente que no caso é a CPFL Paulista que aí está decomposto esse valor de 4,22% depois então totaliza a parcela A em 3,30% aí a parcela B que é de fato que incide a revisão como já foi dito tem um impacto de menos 0,61% o reposicionamento portanto de menos 3,31% considerados os financeiros tanto do ano como os que saem leva ao resultado final em média de 0,04% negativo então conforme pode ser observado o reposicionamento tarifário é composto por um impacto de 3,30% em razão do crescimento dos itens da parcela A e de menos 6,61% da parcela B é o que já foi explicado bem a parcela A conceitualmente é o mesmo que já foi comentado nos processos anteriores não tem muita diferença depois tem apenas na tabela do item 12 a composição desses contratos claro cada empresa tem o seu próprio mix de compra de energia e portanto ela é impactada de maneira diferente do processo tarifário dependendo de como está composto esse mix no caso da SEMAT está aí demonstrado nessa tabela do item 12 esse impacto com relação a parcela B também é o mesmo conceito aquilo que já falamos na revisão basicamente então se recalcula a parcela B o impacto então nessa revisão essencialmente é a remuneração dos ativos de 5,16% e a redução dos custos de depreciação em menos 1,37% isso torna o item 22 depois dentre os itens que compõem o custo da parcela B destaca-se a remuneração dos investimentos que são proporcionais ao valor da base de remuneração e o OC que foi definido então o impacto expressivo na revisão tarifária deve-se basicamente a queda da taxa de remuneração que já foi comentada nos outros processos aqui é a mesma taxa da mesma forma a queda dos custos de depreciação deve-se essencialmente a menor taxa de depreciação considerada nessa revisão no caso 3,76% comparada a da revisão do processo anterior segundo ciclo foi 4,44% os gráficos que vem na sequência o item 14 também são aqueles que já falamos no processo anterior aqui tem um defeito aqui da qualidade do gráfico mas segue aquela mesma lógica em torno de 55% sem os tributos representados pela parcela custo da energia na verdade compra de energia e o custo da parcela de 36% portanto como o doutor Edivaldo já tinha comentado difere um pouquinho de empresa para empresa quando inclui os tributos claro o tributo assume uma proporção importante como já comentado especialmente pelo ICMS que no estado de Mato Grosso é um dos estados que cobre o ICMS mais alto então ele tem um impacto muito significativo componentes financeiros é a mesma lógica dos anteriores tem aí a relação no item 15 que como está composto esse valor do financeiro quanto ao impacto no item 16 impacto da CVA em processamento de 1,71% a tabela cegueira apresenta o detalhamento do valor apurado aí tem os diversos componentes que totalizam 31 milhões a CVA de energia apresentou o valor de 43,7 milhões de reais os principais motivos foram os mesmos dos processos anteriores o aumento do preço do PLD e a questão do despacho das técnicas a razão é a mesma o valor de 33 milhões no item 18 referente a sobrecontratação se deve ao fato da CEMAT estar exposta na sua compra de energia CEMAT possuía montante expressivo contratado no sexto leilão de energia nova 2011 2015 mas devido ao cancelamento de contrato do grupo Bertin tornou-se exposta na compra de energia e os maiores volumes de exposição ocorreram nos meses de outubro a dezembro de 2012 onde também ocorreram os grandes valores do PLD aqui na CEMAT também tem uma situação não é igual mas é semelhante ao que já falamos lá no caso da CPFL mas tem alguma diferença eu vou ler aqui o que fiz com o estado do voto em relação a esse assunto a CEMAT na sua contribuição à audiência pública pleiteou o reconhecimento tarifário dos custos a serem incorridos para atendimento das disposições da lei 10.848 de 2004 que determinou a incorporação de redes particulares segundo a concessionária serão incorporados 22.908 quilômetros de redes particulares nos próximos três anos basicamente ligados aos programas de universalização e luz para todos fato que aumentará em quase 20% o total atual de 117.051 quilômetros das redes de distribuição de sua responsabilidade enquanto isso para manter o nível de qualidade de fornecimento aos consumidores que estão conectados às referidas redes a CEMAT sustenta que recursos de OIM são necessários sobretudo para atendimento emergencial a ações preventivas como limpeza de faixas podas de árvores e substituição de componentes danificados cujos custos estão sem cobertura tarifária desde o segundo ciclo de revisão tarifária no entanto após avaliação do assunto em conjunto com as áreas técnicas envolvidas não está sendo considerado nesse processo de revisão tarifária qualquer valor adicional relativo às redes particulares que ainda não foram incorporadas ao ativo da CEMAT ainda que a manutenção e operação dessas redes estejam sendo feitas pela concessionária privilegiando assim a metodologia estabelecida para o terceiro ciclo é aquilo que já comentamos no processo da CPFL Paulista e que o doutor Julião fez um comentário adicional de que aqui estamos com rigor observando a metodologia que foi definida depois de discussão em audiência pública fator X lá no item 23 é a mesma situação dos processos já relatados nessa oportunidade se define o fator X os componentes PD e T no caso do componente PD foi definido em 1,26% e o componente T em 0 portanto os componentes já definidos por ocasião da revisão de 1,26% o que será definido por ocasião dos reajustes passo então a questão da inadimplência da SEMAT com relação ao item 28 a SEMAT encontra-se em situação de inadimplemento de que trata o artigo 10 da lei 863193 com a redação dada pela lei 1848 2848 2004 porém a lei 2676 2012 permite a aplicação do resultado da revisão tarifária em caso de concessões sobre intervenção que esteja ou inadimplente conforme segue no caso aqui também o índice é muito praticamente zero não faria muita diferença nesse particular a figura a seguir apresenta o histórico da apuração então já no item 29 que disciplina o que trata a respeito da questão dos limites DEC-FEC então a figura na sequência apresenta o histórico da apuração e os limites DEC-FEC da SEMAT os quais são os mesmos submetidos a audiência pública visto que não foram recebidas contribuições específicas sobre o assunto ressalta-se que a redução média geométrica anual é de 7,68% para o DEC e de 9,89% no FEC é portanto uma redução importante e porque ela é mais acentuada porque o padrão tanto do DEC como do FEC da SEMAT é um padrão mais alto do que aquelas outras empresas que nós já estamos discutindo então a inclinação aqui da curva é maior para alcançar patamares mas aqui dá para notar que certamente essa trajetória o gráfico lá do item 31 impõe um desafio para a SEMAT porque se ela não melhorar o seu padrão de qualidade tanto no DEC como no FEC ela vai brevemente atingir ou até ultrapassar os limites colocados e isso implica numa penalização importante para a concessionária passa o dispositivo do exposto do que consta dos processos voto pela emissão das resoluções anexas com objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da SEMAT a vigorar a partir de 8 de abril de 2013 que representa um efeito tarifário médio para o consumidor de menos 0,04% daí aquilo que eu comentei mesmo que ela tivesse na deprezo não tivesse aquela exceção lá da lei aqui sendo negativo teria que ser aplicado o índice a si mesmo sendo composto pelos reposicionamentos tarifários econômicos de menos 3,31 e os financeiros aí 4,26 e 0,99 negativo também fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição estabelecer o valor da taxa de fiscalização aprovar o valor relativo a cota anual da conta de consumo de combustível fóssil do sistema isolado e isso aqui tem isso aqui mesmo? tem eliminamos aqui o item 4 foi um equívoco não aprovamos CCC no processo estabelecer o limite indicador de continuidade DEC-FEC para os anos 2014 a 2018 e aqui será acrescentado no voto no dispositivo aquela mesma situação já comentada nos processos precedentes que é a cobertura lá da CVA também do mês de janeiro de 2013 é o voto em discussão fazer uma observação no que diz respeito à qualidade no ano de 2011 o apurado pela concessionária em duração de interrupção foram 29,23 horas quando o limite tolerado pela agência era 31,24 de fato um limite alto e a gente começa a corrigir essa trajetória mas impõe um desafio grande para a concessionária que a gente chega em 2008 com a tolerância de 18,27 horas então ela tem uma ela vai ter que reduzir 10 horas no apurado de DEC e se a gente observar de 2010 para 2011 houve uma degradação do serviço em 2010 o apurado foi 28,66 horas em 2011 passou para 29,23 então ela vai ter que inverter essa trajetória melhorar a qualidade e fazer forte investimento porque para a gente conseguir chegar nesse patamar do DEC vai exigir investimento da concessionária então é um desafio grande que está se colocando para a SEMAT é verdade ok em votação voto com relator também voto com relator também voto com relator então proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da SEMAT nos termos do voto que acabei de proferir próximo item